Qual o nome do jogo mesmo, Bruno? Você me deu? Eu acho que ele é um dos teus. Tá ali atrás de mim? Não, eu tô atrás de você, porque eu tivesse atrás de você. Eu tô atrás de você. Você, você. Ah, eu deixei aquela porta. Eu tô seguindo. Eu tô seguindo, só que eu tô na porta pra poder gerar atrás de tudo. Aí vai. Ih, ele levantou. Morrendo. Seus outros. Não, não sei. Se a gente já olhou. Eu sei, eu sei. Eu preciso achar o balcão. Onde tá o balcão. Que balcão? Um balcão, já tenho que olhar. Então, deve ser lá no centro, né? Vem. Vai na porta, vai. Vai na porta, se tu sou o único, pode... Aqui é o balcão. Onde? Aqui atrás? Isso aqui é o balcão aqui. Pra trás ou pra frente? Aqui, cara. Onde eu tô? Não tô. Eu te vendo. Tu? Você continuou andando, né? Onde? Vai pra frente. Eu te tranquilo aqui. Aqui, né? Pra cá. Olha. Deixa eu continuar. Deixa eu ir pra frente. 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 Ga levar. Não é possível Não é possível Ay, não, 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 não. Bom dia. Não é possível. A porta de cartão branca. 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 E a porta de cartão branca. 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 Já desceu. A porta de cartão branca. 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 A porta de cartão branca.